De volta com o nosso Notícias de Mais, estou vivo, viu? A gente viu aí no bloco anterior que rouco e hipertensão podem trazer sérios problemas para a saúde, né? Um dos tratamentos é o aparelho que dilata o nariz que a gente viu aí na matéria. Mas será que existem outros tipos de tratamentos, cirurgias ou outros meios de roncar menos ou parar de roncar? Recebemos aqui hoje o cirurgião bucomaxilofacial. Dr. Paulo Emerson de Moraes, né? Para esclarecer algumas dessas dúvidas. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, senhor. É difícil, né? Que complicado isso, viu? Como é que a gente faz para saber se a gente tem, como é que se chama a apneia do sono? Antes de nada, não vou te assustar, tá? Mas é o seguinte, inicialmente, o que é necessário saber, o diagnóstico preciso. Como a gente viu anteriormente pelo profissional que citou, Existem várias etiologias, seja na parte superior, nasal, que ele usa as paredes. Existem também as alterações mais inferiores, que estão relacionadas com a parte bucal e a facial e as vias aéreas mais inferiores da respiração. Quer dizer que o ronco também pode ser causado por uma deformação da face? Pode estar associada. Quando falo deformação, não é aquele caso berrante, impactante. Mas algo que, às vezes, nem está perceptível na nossa população, que pode causar isso. Exemplo claro, não é um cara que está conhecido por todos, não é o rosa. O rosa tinha uma deformidade facial, no qual era possível, sim, ele ter esse tipo de alteração. Tá. Agora, o desvio do septo é uma delas, né? Sim, o desvio do septo pode ser uma delas. Que é bem comum, né? Sim. Como eu te falo, o primeiro passo é ver o diagnóstico. Vi a aérea superior, pensa nariz. A gente tem duas cavidades, nariz e boca. Nariz é o que, habitualmente, que é feito para respirar. Se tiver alguma obstrução, cornetos, qualquer desvio do septo, qualquer parte mecânica que esteja interferindo o fluxo aéreo, você tem outra cavidade. Qual é? A boca. Aí você começa a ter o hábito de respirar pela boca. Mas caso não tenha nenhuma alteração intranasal, o paciente pode ter alguma alteração respiratória, respirar pela boca? Sim. Que aí se chama respiração habitual. Que aí a gente pode usar da fonoterapia, como também da fisioterapia para nos ajudar nessa parte respiratória. Ah, tá. Então, esse é o caminho. Porque a gente viu também na reportagem que o médico falou que o primeiro passo é começar a respirar pelo nariz. Mas, justamente, se a pessoa tem o hábito, há anos respira pela boca e na hora que está dormindo, né? Quer dizer, dá para mudar isso e realmente respirar pelo nariz? Eu fiquei imaginando isso. Falei, será que um dia eu consigo mudar esse hábito, né? Reitero na palavra diagnóstico. Descartou toda a possibilidade de nariz. Qualquer não tem nenhum tipo de alteração, vamos na parte bucal. E o que é que está acontecendo? Como a gente falou, ganho de peso com a partir da idade. Tem a flacidez das vias aéreas superiores, começa a vibrar mais, você tem a alteração do fluxo e tem a predisposição do ronco. E vou mais além. Até essa parte fica flácida, então? Sim, também. Também fica flácida. Além do ronco, a gente, bom tocar nesse assunto, chama apneia obstrutiva do sono. Que é exatamente aquilo que a gente estava falando. É algo mais além do que o ronco. Você tem uma parada respiratória. Como é que se chega ao diagnóstico da apneia? A apneia tem a polisonografia, que foi citada anteriormente. Faz um exame onde é visto a qualidade do sono. E isso interfere completamente na vida do paciente, do profissional. Seja no profissional, seja na parte de relacionamento, o humor do profissional do paciente. Até o humor, é? Claro. Não durma bem. Como é que você vai acordar bem no dia para trabalhar? Claro. Está totalmente em déficit. O seu corpo necessita de uma recuperação. É fisiológico. Então, isso é necessário. Qualidade do sono vai influenciar totalmente na sua qualidade de vida. Tem muita gente, por exemplo, que acorda no meio da noite com o próprio ronco ou também porque para de respirar? Exatamente. Exatamente isso. A apneia, ela é... Como é que eu posso falar para você? De forma mais clara. Ela é uma parada abrupta da respiração. Então, de forma inconsciente, você acorda devido à falta de oxigênio no cérebro. Então, com essa parada constante durante o sono, durante a noite, você vai perdendo essa qualidade de sono. E vai trazendo inúmeras consequências. Tratamento? Existe. Seja ele da parte conservadora ou a parte cirúrgica. Vai depender do diagnóstico. Certo. Pode ser, inclusive, às vezes, um problema do estômago, refluxo. Eu já ouviu falar disso também, que isso acaba causando essa apneia. A hernia de ato. Problema para dormir. Sim. Não é tão comum, tá? O que é mais comum é alterações bucais, como algumas cirurgias que você não pode fazer uvuloplastia. Aquela cirurgia que faz uma plástica na parte final da boca, onde tem as amígdalas, que vai aumentar o espaço da via aérea superior. Ou, em algumas situações, avançar os maxilares. Porque, lembra aquele que eu te falei no El Rosa, que tem a parte da queixo pequenininha? Então, a via aérea superior dele é bem pequena. Então, pouco fluxo aéreo. Com o avanço da face, a gente aumenta esse fluxo e melhora a qualidade do sono desse paciente. Você acredita, a gente pode dizer assim que talvez o Noel tenha morrido cedo por isso? Não necessariamente. Não necessário, né? Doutor, a gente vê muita mulher reclamando do marido que ronca bastante. E também tem todo um folclore em torno do ronco, né? E a gente vê assim, a mulher acaba dormindo em quarto separado. Mas, na verdade, esse problema a pessoa tem que cuidar porque é sério, né? Sim, bastante. Não é apenas um problema de convivência. Não. É como eu falei para você. É não só de convivência, que isso já faz parte do nosso social, na nossa interação, ter em casa uma paz. Mas, no profissional, no dia a dia, como eu falo, sono, se você não tem, a sua vida está totalmente prejudicada. Seja na parte pessoal, seja na parte profissional ou na parte de convívio social. Agora, doutor, muita gente que eu sei, inclusive eu, não faz a cirurgia porque ela é meio assustadora, não é a cirurgia? Não. Existem muitos mitos. Uma coisa pela internet, você encontra várias coisas que eu até alerto aos pacientes em não procurar se basear pelo que vê pela internet. Mas procura um profissional que ele vai te mostrar casos, como são feitas as cirurgias e, assim, deixar você mais claro o que é a cirurgia. Eu vejo muitas coisas na internet que, às vezes, assustam muitos pacientes que precisam do tratamento e se assustam até por relatos de outras pessoas que não são profissionais na área. A cirurgia em si, ela tem várias técnicas. Desde a parte mais simples, que é o avanço apenas da parte inferior, como também o avanço da parte superior. Feito sob anestesia geral, que hoje o procedimento, que hoje é muito seguro, faz a cirurgia um dia, recebe alta no mesmo dia e vai voltando às suas atividades normais. E o melhor de tudo, qualidade de sono, que é o que você precisa. Perfeito. Doutor, e o quanto antes a pessoa se cuidar também, mais fácil vai ser fazer com que esse ronco acabe de vez? Porque, às vezes, também não tem tempo para fazer essa cirurgia. Você falou aí sobre as cordas vocais que ficam flácidas, né? Às vezes, a pessoa demorou tanto para fazer a cirurgia que não tem tanto jeito. Se tivesse feito antes, teria. Isso acontece também? Então, o que acontece é o palato mole. É a região de mucosa da parte posterior da boca. Ah, tá. Tem as amígdalas naquela região ali e vai tendo uma certa flacidez. E essa flacidez vai diminuindo o volume da via aérea superior. Então, o que acontece? Geralmente, só a partir da quarta década de vida, quinta década de vida, é que começa a ter essa flacidez. Então, para a gente prever se esse paciente vai ter daqui a 20, 30 anos apneia, é difícil. São vários fatores associados, como o álcool, como a vida que essa pessoa leva, o nível de estresse que essa pessoa leva. Tudo isso vai correlacionando. Na verdade, é uma doença multifatorial. E a gente tem que determinar que fatores são esses que a gente pode coordenar para, no futuro, diminuir esses riscos para o paciente. Doutor, quem tem um problema um pouco mais sério, não é um simples otorrino que resolve, né? Tem que ser um especializado mesmo, quer dizer, como o senhor é. O otorrino tem sua importância. Quando a gente se trata de nariz, mas quando eu falo que não tem nenhuma alteração, eu trabalho bastante com otorrino. Em caminho com o otorrino, ele descarta qualquer alteração nasal. Não tem hipertrofia do corneto, não tem desvio de septo, ou seja, as vias aéreas estão ok. Sendo que o paciente é a apnea obstrutiva do sono. Então, como tratar? Apenas conservadoramente com aparelhos, dificilmente vai ser possível. Então, a gente faz uso da cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que vai avançar os maxilares, tá? Avança a face de forma harmônica, não vai ficar com a face deformada, nada do tipo. A gente encontra uma harmonia, um meio termo, e assim vai avançar essas vias aéreas superiores, que é exatamente o que acontece. Pensa numa via aérea de 5 milímetros, 2 milímetros, onde a gente consegue colocá-la para 1 centímetro. Agora, e ao contrário, doutor? Eu, por exemplo, tenho um pouquinho avançado no maxilar, né? Certo. É o contrário, quer dizer, então facilita a respiração, isso ou não? Você tem uma predisposição menor. Aí a gente vai para outros fatores, peso, idade, hábitos que você pode ter, isso que vai correlacionar. Doutor, na sua opinião, o ronco pode ser curado, a pessoa pode parar de roncar em 100% dos casos? Não, não vou te garantir os 100% dos casos, mas pode ser minimizado. Então, para quantos porcento, assim, hoje existe tratamento, para quantos porcento, tem dado, assim? Tratamento que varia 70% a 90% de remissão dos casos, tá? É um número bastante considerado. É um número bastante alto. Bastante alto. Eu tinha um amigo que as pessoas, ele estava no hotel, quer dizer, eu fiquei amigo dele por causa disso, que ninguém conseguia dormir ao lado das pessoas, os amigos que tinham ido com ele, falaram assim que não conseguiam dormir. E aí eu falei, tudo bem, se quiser dormir no meu apartamento. Aí ele foi dormir no meu apartamento, mas realmente era assustador o jeito como ele roncava. Mas, quer dizer, até suportei, não é boa e tal. Mas era complicadíssimo, né? Ele teve sérios problemas na vida desse rapaz por causa disso, né? É complicado mesmo. É complicado, como foi lá no bloco anterior, os riscos, a sobrecarga que tem o paciente, tanto o coração, o cardiovascular, que é necessário cuidar enquanto não traga prejuízos maiores para ele. Com certeza. Agora, com esse número alto que você divulgou aí, muita gente, talvez até esse amigo do Leão Novo, ele possa ter algum tipo de tratamento, né? Exatamente. Quer dizer que a pessoa tem que mesmo procurar um profissional. Sim. Primeiro passo, procurar um otorrino. Não necessariamente. Não necessariamente. Se o paciente já fez várias avaliações com otorrino, não tem nenhum tipo de alteração, já foi para um, dois, três, vários vão assim, pacientes, quem procurar? Fica a pergunta. Eu ainda continuo roncando, ele continua tendo a apneia obstrutiva do sono. Já emagreci, por exemplo? Já emagreci, continuo tendo a apneia. Aí procura no cirurgião bucomaxilofacial. Que aí é só a cirurgia que vai resolver. Não necessariamente. O cirurgião bucomaxilofacial, ele pode usar tanto de aparelhos intrabucais, como propriamente cirurgia ortognástica. Mas a eficácia maior está direcionada para a cirurgia ortognástica nesses casos. Agora, assim, a cirurgia, o que que ela traz de bom, de novo, para o paciente? Perfeito. Como a gente estava falando, esses pacientes possuem um déficit na via aérea superior, onde o ar passa, onde o ar vem do pulmão para a via aérea exterior, que é o nariz. Então, ele tem isso diminuído. Com o avanço dos maxilares, ele vai ter um aumento nesse espaço. Permitindo, assim, que o ar fluia, tem um fluxo melhor. Perfeito. Resolve o problema. Resolve. Doutor, muito obrigado mais uma vez. De nada. Volte muito. Pelo menos de três em três meses, eu teria que voltar aqui. Estou à sua disposição. Obrigado, viu, querido.